O Ministério da Cidadania renovou o certificado de entidade beneficente de assistência social da ASCAR, Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural. A certificação foi assinada pelo secretário nacional de assistência social, substituto Miguel Ângelo Gomes Oliveira. O documento isenta a instituição quanto ao recolhimento de contribuições sociais e permite a priorização nas assinaturas de convênios e contratos públicos. Venceu em 12 de 3 de 2020, nós já tínhamos encaminhado em 2019 a solicitação da renovação e agora nós tivemos então, nessa semana, a publicação no Diário Oficial do certificado, onde nós temos até o dia 11 de 3 de 2023 esse certificado. Claro que o nosso trabalho continua no dia a dia, porque essa conquista nos dá até 2023 uma tranquilidade, que isso é uma conquista dos trabalhadores da EMATER, da sociedade gaúcha. Então, todas as entidades envolvidas com o trabalho de filantropia nos dá então essa tranquilidade que o trabalho da ASCAR tem esse viés social. Então, para nós, nós agradecemos a todos os trabalhadores, as entidades que representam os trabalhadores, que todo esse contexto é que nos dá a segurança. Serve também como um incentivo, um apoio para continuar esse trabalho tão importante de extensão rural em todo o Rio Grande do Sul. Sem dúvida, isso é segurança, tranquilidade, que se está no caminho certo, porque você apresenta relatórios das atividades envolvidas e isso é o reconhecimento. Então, a extensão rural está de parabéns, ASCAR está de parabéns, mas principalmente os nossos assistidos e quem faz esse trabalho lá na ponta, lá no campo, que é um trabalho, esse certificado é o reconhecimento do trabalho do dia a dia do nosso extensionista rural. Luana, o que significa o SEBAS? O que representa esse certificado para a extensão rural? Bom, o SEBAS é a coroação do trabalho desenvolvido pelos técnicos da ASCAR, né? E nesse sentido, a gente tem que mencionar o trabalho desenvolvido pelos colegas, especialmente os colegas da área social, que lá nos municípios, além de executar as ações, também são responsáveis por toda a parte técnica de apresentação de relatórios, de planos assistenciais. Então, para nós é uma satisfação, a gente reconhece o SEBAS como uma conquista a muitas mãos por todo esse trabalho técnico que é desenvolvido nos municípios e agora, com a publicação no Diário Oficial, a coroação desse trabalho todo. O que isso significa? Significa que nós temos a nossa filantropia renovada, significa que nós continuamos com a isenção de algumas contribuições sociais, como é a contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP e também a parte patronal das contribuições previdenciárias. Bem, esta conquista foi possível por conta de muito planejamento nos últimos três anos, onde um grupo de trabalho acompanhou, desde a última renovação, todo o processo, preparando a documentação comprobatória da nossa atuação como entidade efetiva de assistência social no campo. Esse grupo de trabalho também acompanhou os municípios e a atuação nos municípios, mas fazer também, através disso, muitos agradecimentos. Alguns agradecimentos a todos os colegas, primeiramente, que atuam no campo e que fazem, efetivamente, esse trabalho social nos municípios. Agradecer as lideranças, as entidades que nos apoiaram nesta luta por conquistar esta renovação. Tivemos uma atuação muito forte aí dos deputados, das entidades, das lideranças. Tivemos uma participação efetiva agora, no final, do nosso secretário Covate Filho, que esteve pessoalmente lá no Ministério com o ministro Onyx da Organizoni, falando da importância e reafirmando, reforçando a necessidade desta renovação para continuar o trabalho de assistência social no campo. Também a nossa diretoria, a todos os componentes. Eu estive também pessoalmente no Ministério por duas vezes, falando com técnicos e também com lideranças do Ministério sobre esse trabalho fundamental e importante. Com isso, estamos aí comemorando, agradecendo a quem participou efetivamente, que foram muitas pessoas, muitos colegas, muitas lideranças e nós também da diretoria. Deixar aqui o nosso abraço, dizer a vocês que continuemos juntos, fortes, unidos e assim poderemos continuar esse trabalho importante da Ascara e Mater, levando aos municípios o desenvolvimento rural sustentável, neste caso agora mais reforçado ainda por essa renovação importante, desejada, que traz a continuidade da reestruturação que estamos fazendo na parte de governança e na parte de gestão da nossa instituição.